E aí galerinha, eu sou a Ruth, esse é o canal Vida Ruth, eu tô machucada E eu me lembrei de uma pregação que eu fiz uma vez, uma célula, que chamava feridas abertas E é sobre isso que eu quero falar hoje, é sobre isso que é o vídeo de hoje, feridas abertas Como tratar e como ser curado, roda a vinheta Hoje eu quero falar com vocês, não sobre feridas no nosso corpo, mas feridas na nossa alma Uma ferida aberta, geralmente, é aquela área que nós não queremos que ninguém encoste Que nós queremos que as pessoas mantenham distância Não, 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 não encosta, não encosta Nossa, calma, eu tô passando a média de distância Eu sei, mas parece que você tá tão perto que vai até encostar Porque se chegar perto dói, entendeu? Ah, eu sei Não dá nem pra encostar aqui Tá longe É algo que nós não gostamos de falar Algo que nós não gostamos de expor Que nós queremos esconder E nós colocamos um bandente em cima Tampamos e deixamos de lado E evitamos tocar, evitamos mexer As bactérias começam a se proliferar E aí vai surgindo uma inflamação muito grande E aí é onde começa o problema A primeira coisa que você precisa fazer Pra que você seja curado de alguma ferida aberta Você precisa identificar a ferida De repente, a ferida que você tem Pode ser uma mágoa com alguma pessoa De repente, pode ser um relacionamento que não deu certo E você se machucou Pode ser um aborto que aconteceu com você E você não queria Pode ser também uma desavença com algum familiar seu Que você ainda não resolveu Pode ser alguma coisa que aconteceu dentro da sua igreja Com algum irmão, com algum líder Ou até mesmo com um pastor Pode ser também a morte de um ente querido seu Uma falta de perdão Que você não consegue ainda perdoar Tudo isso traz feridas na nossa alma E nós não estamos falando de feridas físicas E sim feridas espirituais Você precisa ir ao médico Quem seria esse médico? O médico que eu falo seria Jesus Ele é o médico dos médicos Então se você tem alguma ferida aberta na sua alma Você precisa primeiro procurar Jesus Porque só ele que vai poder curar Esse dia eu estava com uma ferida Eu estou com uma ferida na perna E eu resolvi ir procurar um médico Um médico nós encontramos no hospital Mas Ruth, onde eu vou encontrar Jesus? Você vai encontrar Jesus na igreja A igreja é a casa de Deus A igreja é como se fosse um hospital E no hospital nós encontramos pessoas doentes Ah, mas Ruth Eu não vou na igreja Porque lá só tem gente hipócrita Gente que se acha santo Gente pecadora Não tenho bons exemplos lá Sim, mas você dizer que você não vai na igreja Porque lá você vai encontrar pessoas pecadoras e hipócritas É a mesma coisa que você disser Que você não vai na academia Porque lá você só vai encontrar gordo Elas estão no lugar certo Porque é lá na igreja onde elas serão curadas A igreja está cheia de pessoas doentes Que assim como você Precisam de cura Na alma No espírito Então eu fui no hospital E eu procurei um médico Eu tinha tampado a ferida com band-aid E quando ele puxou o band-aid Saiu um cheiro ruim Um cheiro muito ruim E é isso que acontece exatamente conosco As pessoas que tem feridas abertas Elas exalam o cheiro de pecado Se você tem ferida na sua alma Provavelmente você pode estar Cheio de pecados encobertos As pessoas que tem feridas abertas Elas não conseguem produzir nada Elas não conseguem ser usadas por Deus Elas não conseguem desenvolver um chamado ministério Elas não conseguem curar ninguém Porque elas precisam de cura primeiro Para depois começar a curar outras pessoas O Rodolfo Abrantes tem uma música Que eu acho muito legal Que fala assim Que das minhas feridas Saia poder pra curar Que das minhas feridas Saia poder pra curar E nós encontraremos a cura em Jesus Porque ele é o médico dos médicos Ele é o médico da nossa alma Não adiantaria de nada Eu chegar no hospital Procurar o médico E esconder a minha ferida Nós precisamos apresentar As nossas feridas pro médico Então quando você for na igreja Você precisa apresentar As suas feridas pra Deus Se você já identificou quais são Você precisa fazer uma oração Fala Senhor A minha ferida é essa Eu preciso ser curada disso Aí o doutor pediu Aí o doutor pediu Pra ver a minha ferida E ele puxou o bodeide com tudo E sabe o que ele falou pra mim? Eu preciso mexer ali Esse cheiro não tá legal Então ele pegou Começou a raspar a minha ferida Com uma lâmina Gente doeu muito E o que isso quer dizer Para as nossas vidas Que a hora que Jesus tocar em você Vai doer Porque ele vai mexer em áreas Que tão sensíveis Quando eu fui comprar o remédio Que o médico me passou Eu vi que o remédio custava caro Acabou com o limite do meu cartão Sabe o que isso significa pra nós? Significa que pra gente conseguir Ter cura das feridas Da nossa alma Nós precisamos pagar o preço Sim, não é barato Não é fácil Às vezes é um processo doloroso Que vai fazer com que você sacrifique Se sacrifique As pessoas, elas procuram vários métodos Pra alcançar a cura das suas feridas Elas procuram a cura em drogas Em álcool Elas procuram a sua cura Num relacionamento errado Que vai trazer Outro sofrimento Mais sofrimento Se de repente Você tá em desavença Com alguém da sua família Você precisa pagar o preço De ir lá E se consertar E... Como é? Aquela palavra? De se reconciliar Com essas pessoas Se de repente Você está num relacionamento Errado Que tá trazendo feridas Na sua alma Ou você entrou num relacionamento Porque o relacionamento anterior Te trouxe feridas E você viu esse novo relacionamento Como uma fórmula de escape Você precisa sacrificar esse relacionamento Se você usa as drogas Pra poder curar as suas feridas Você precisa se sacrificar Pra deixar isso de lado Se você encontrou no álcool Uma forma De afogar as suas mágoas E assim Você acha que vai curar as suas feridas Você precisa entender Que há um preço a pagar Esse é o meu recado de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de inscrever-se no canal Ative os sininhos Pra receber notificação Sempre que sair um vídeo novo Curta esse vídeo Compartilhe Se você conhece alguém Que tá com algum problema De depressão De mágoa Falta de perdão Compartilhe nas redes sociais Essa pessoa Pra que ela seja abençoada Canal Vida Roots Fica por aqui hoje Um beijo a todos E fiquem com Deus